Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. Um Rapaz no Faroeste. O título do vídeo é Descobrindo a Bonele, um Rapaz no Faroeste. Pois bem, eu reservo esse título, Descobrindo a Bonele, para os vídeos onde eu relato o meu primeiro contato com alguma série na Bonele. No início do canal, na verdade no início quando eu comecei a comentar Bonele, eu usava isso para as resenhas de Bonele que eu faço, mas depois eu separei. Então, na verdade, hoje um personagem ou uma série só ganha um Descobrindo a Bonele. Depois vai para outras playlists, resenhas de Bonele, algo desse tipo. Mas, então assim, esse vídeo aqui é um vídeo de descoberta. É a primeira vez que eu tive contato com esse personagem. Essas histórias aqui saíram no Brasil ano passado, em 2019, e elas saíram em dois formatos. Esse aqui que é o formato italiano e ela também saiu no formatinho. Eu aproveitei essa promoção recente que a Mythos fez para pegar essa edição em formato italiano. Trata-se, como a própria capa já revela, do primeiro herói criado pelo Sérgio Bonele, pelo filho do Jean-Louis de Bonele, criador do Tex, que depois se tornou um dos maiores editores da Europa. Bom, mas vale dizer que, embora o personagem tenha sido criado pelo Bonele filho, pelo Sérgio Bonele, as histórias que estão aqui contidas foram escritas pelo Jean-Louis de Bonele, pelo pai. Inclusive, eu achei os textos de apresentação muito interessantes, muito úteis. Deixa eu mostrar aqui o texto aqui, o texto do Júlio Schneider aí. Esses textos foram bem legais. Por quê? Porque eles explicaram um pouco o contexto da criação do personagem. O Sérgio Bonele trabalhava na empresa dos pais, do pai, da mãe, na verdade, da mãe, porque a Thea, a mãe dele que ficou com a editora, depois do divórcio lá com o marido, e embora o marido continuasse escrevendo para a editora, esse tipo de coisa, mas ele trabalhava na editora e ele fazia tradução de tiras. Ele fazia tradução de tiras. E ele aprendeu a roteirizar traduzindo. E até que momento que, por alguns motivos, ele resolveu criar seu primeiro personagem, que foi exatamente esse aqui. No entanto, ele ficava inseguro com a qualidade dos seus roteiros, então ele criou e depois passou para o pai. Se a gente for ver, algo parecido aconteceu com o Zagor. A Mythos acabou de relançar aqui as primeiras histórias do Zagor. A primeira história é do Sérgio Bonele. A segunda história, quem assume os roteiros é o desenhista, o Galeano Ferri. Então, assim, essa é uma situação que foi frequente. Depois ele volta. Mas vamos lá, pelo menos lá para o Zagor. Aqui eu não sei dar essa informação. Então, aqui eu li o primeiro personagem, escrito pelo Sérgio Bonele, só que escrito pelo pai dele. Bom, foi criado em 1958. O título já foi publicado aqui no Brasil pela Ebal, lá entre 1980 e 1985. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês. Se eu entendi bem, o conteúdo dessa edição segue de onde a Ebal parou. Mas é legal, tranquilo, fácil pegar isso aqui para ler sem conhecer nada do que a Ebal fez, até porque eu, por exemplo, não conhecia. São duas histórias fechadas que não dependem de conhecimento cronológico, como até comum na Bonele. E, se algum contexto fosse necessário, os textos introdutórios já dão. Mas é bem tranquilo pegar para ler. Aqui, nessa edição, nós temos duas histórias fechadas, como eu mencionei, e temos a estrutura comum ou frequente na Bonele. É o herói e seu parceiro. Os dois vivem nesse contexto aí, da segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos. E eles pertencem a um exército, né? O herói é mais correto, o parceiro é meio bebum, uma coisa assim. Mas vale mencionar que o foco aqui, o que é legal aqui, não é o desenvolvimento dos personagens. Passa longe disso. O foco são as situações criadas, o problema a ser resolvido. A primeira história, ela é intitulada Carro de Fogo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E ela traz elementos frequentes nas histórias do Tex, por exemplo, o quadrinho de faroeste, né? O roubo do trem, o agente indígena corrupto. E ela é mais curta. A grande história da edição, e aqui eu falo grande em tamanho, quanto também em qualidade, eu acho ela melhor do que a primeira, é essa daqui, Lobos. Ela toma a maior parte da edição. O que nós vemos aqui são os dois amigos, né? O herói e seu Pard, sendo enviados para investigar uma rede de extorsão. Ninguém sabe quem é o líder dessa rede de extorsão. E eles acabam, no caminho, encontrando uma família que se pagou, assim, não conseguiu pagar tudo, né? A história mostra isso, mas que acaba os ajudando nessa resistência, essa rede de extorsão, né? Bom, eles sabem, nessa investigação, que uma família que se recusou a pagar, ela foi encontrada morta, como dilacerada por lobos, assim, por lobos. Aí está o título da história. Um pequeno spoiler, não acho que estraga, né? Porque, assim, os lobos encobrem a pista. Bom, os lobos mataram, né? Mas, na verdade, há um índio que, através de certo mecanismo, controla os lobos. Pois bem, tá aí. Essa é a situação. O final da história é bem violento, é bem violento, assim. Inclusive, é bem violento, bem forte. É muito interessante também que esses lobos, eles geram algumas situações que são, assim, tensas, né? Eles geram, em alguns momentos, as pessoas ficam cercadas por lobos e como que sem saída. Imagina uma morte desse tipo, né? E essa situação é explorada algumas vezes nessa história, assim. Bom, tem alguns momentos bem bons em lobos mesmo. Se a gente for olhar, assim, a narrativa de um rapaz no faroeste, é uma narrativa mais lenta, né? Muito conduzida pelos diálogos e pelos recordatórios, assim. Enfim, isso aqui não é um dos clássicos da Bonelli, uma das maiores histórias que a Bonelli já publicou, né? Não é, por exemplo, a história do Oeste, que saiu aqui na revista Hipopetri, e que, inclusive, na Itália, chegou a ser publicada na mesma revista que um rapaz no faroeste. Não é isso. Mas é legal, é bacana. Eu, particularmente, curti e eu confesso que eu leria mais histórias desse personagem, se saíssem. Há mais histórias, né? Há mais histórias. Como mencionei, então, aí, o roteiro do Giamoli de Bonelli, mas eu não disse o nome do desenhista, né? Eu não mencionei quem é o desenhista. É o Giovanni Tissi. Giovanni Tissi. Bom, foi legal conhecer o personagem, e eu devo reconhecer que, talvez, assim, eu tenha até gostado um pouco mais, porque o faroeste está cada vez mais me fisgando, minha gente. Foi Aitex, foi Ken Parker, foi Mágico Vento, tem lido bastante... Bom, vocês acompanham o canal, vocês sabem. Então, acabei sendo fisgado pelo faroeste. Inclusive, eu acho que eu tenho... Acho não, né? Eu tenho que pegar os filmes clássicos de faroeste, porque eu tenho focado muito nos quadrinhos, principalmente da Bonelli, né? Principalmente da Bonelli. Mas é isso, né? Tá aí um quadrinho que muitas pessoas leram no Brasil, né? Inclusive, aqui atrás dizem isso, né? Uma edição especial de um rapaz... Perdão. Essa edição especial de um rapaz no faroeste é uma iniciativa da Mythos Editora, com o propósito de homenagear os leitores veteranos que reencontrarão um amigo dos bons e velhos tempos. E também é um convite aos leitores novos para conhecer o material clássico, da época romântica do faroeste, quando os gibis eram o meio de entretenimento mais democrático e acessível a toda gurizada, e cujas histórias repletas de aventuras eletrizantes e sem personagens com super problemas, povoavam os sons da criança, adolescentes e adultos. É interessante pensar nisso, né? Nessa situação que aqui relata. Realmente, os quadrinhos já foram muito mais de massa do que hoje, né? A gente foi olhar, você tinha aí edições com... Vendas de 150 mil. Acabei de ler. Saiu o vídeo aqui no canal. Aquele Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, ele fala de algumas vendas de quadrinhos de década de 60, década de 70, de casa de 150 mil exemplares, né? E é interessante, porque nesse contexto o faroeste vendia muito. Hoje, se a gente for pensar, em bancas, o faroeste se resume basicamente a tex, na verdade. Não é um gênero que é tão popular entre a molecada, né? E já foi, já foi bastante. E, como eu disse pra vocês, eu tô achando que foi com razão. Então, é bem bacana, né? Essa ambientação, essa tradição de histórias do western. Mas, aqui eu já me perdi um pouco. Já fiz a resenha, já falei um pouco demais, né? É isso, galera. Gostou do vídeo? Não esquece de dar teu joinha. Não esquece de se inscrever no canal, caso tenha chegado através desse vídeo. Clicar aqui na... Pra... Cá no sininho, pra receber as notificações dos vídeos. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias aqui no Ministério dos Quadrinhos. E, com muita frequência, tem dois vídeos por dia. Ou pela manhã e uma noite. Inclusive, a Bonelli é... Bom, quem acompanha o canal sabe, uma das grandes prioridades daqui. Tem vídeo sobre Bonelli sempre, né? Comento quase tudo que sai da Bonelli no Brasil. Quase tudo. Comento bastante coisa mesmo. Bom, além disso, comenta. Você leu um rapaz no faroeste? A galera mais velha aí, às vezes, leu nos títulos da Ebal. Você teve contato com esse quadrinho lançado pela Ebal? Bom, às vezes a galera mais nova pode ter tido, né? Pego num sebo, né? Eu mesmo li muito quadrinho antigo. Antes de eu, sei lá... Antes de eu nascer... Antes de eu nascer, acho que eu li poucos. Mas, sei lá, comecei a ler na década de 90. Eu li muito da década de 80. Bom, então, assim, comenta aí. Leu essa edição? Gostou, não gostou? Bota nos comentários aí. Acha legal a Mythos trazer esses personagens menores? Quando eu falo menores, são personagens com menos apelo, assim, né? Bota aí nos comentários também. Bom, a última coisa é o link da Amazon, que está na descrição desse vídeo. Desse de todos os outros. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, se você entrar por esse link, qualquer um dos links do canal, isso ajuda demais o canal. É o que sustenta o canal. É o que me permite dar continuidade e sustentabilidade. Fazer cada vez mais e melhores vídeos para você. Então, se eu for fazer uma compra lá na Amazon, na verdade, não vai fazer diferença nenhuma para você entrar por esse link. Mas, para o canal, é toda a diferença, né? É o que sustenta isso aqui. Então, é isso, minha gente. Curte, comenta, compartilha. Link da Amazon, né? Caso queira escrever algum e-mail para o canal, tem aqui a seção de cartas do canal, né? Inclusive, eu leio vários desses e-mails em vídeos. O e-mail é cartasparoministério.com. Está na descrição também, minha gente. É isso. Vou parando por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.